Olá pessoas queridas, tudo bem? Hoje eu vou fazer, se Deus quiser, e o diabo não atrapalhar, eu vou fazer dois vídeos com dicas e truques pra viagem. Temos um feriadão aí, próximo, né? Pra quem mora aqui no Rio Grande do Sul, temos dois, que 20 de setembro é feriado, cai numa quinta-feira, se não me falha a memória. Mas é um feriado regional, tá? Pro resto do país, 7 de setembro, que é agora nessa semana, é feriadão. Muita gente vai viajar. Então, minhas dicas e truques e algumas dicas e truques novos sobre isso, pra viajar. Eu já fiz vários vídeos, mas sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa interessante, né? Pra mostrar pra vocês. Bom, eu vou falar, nesse primeiro vídeo, de dicas e truques mais aleatórios, assim, coisinhas que a gente não lembra e tal, que são interessantes na hora de tu viajar, tá? Principalmente pra quem vai pro exterior ou pra quem vai viajar de avião. Quem vai viajar de carro é tranquilo, mas também tá valendo, tá? E no segundo vídeo, se eu conseguir, eu vou transformar este make, que é pra ser um make de viagem dia, que depois eu vou falar pra vocês, tá? Pro dia a dia, num make noite. Mas eu chego lá. Primeira coisa. Quando a gente vai viajar, o que levar, o que não levar, é sempre aquela dúvida cruel, tá? Gente, dica de vida. Eu sempre, eu no começo, sempre, muitas vezes cometi esse erro de levar tudo. A gente não usa metade das coisas porque não dá tempo. Em viagens curtas, de dois, três dias, compactar o máximo possível. E agora vem as dicas, né? Eu sempre falo pra vocês das miniaturas. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é o creme hidratante, pra passar antes de dormir. Porque passa o dia inteiro passeando, visitando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mesmo pra quem vai pra uma fazenda, pra um retiro espiritual, ou pra um safari na África, que não precisa de maquiagem, não precisa de muita coisa. Mas de hidratante sempre é bom levar. Eu recomendo sempre as miniaturas, tá, gente? Eu tenho essa do Avon aqui. Renew, não sei das quantas, que pra variar eu tô sem óculos, né? Quem sabe tu bota o óculos, né? Fica mais fácil. Renew Ultimate, creme em antidade noite, tá? Eu levo essa miniatura. É um kitzinho. O Avon às vezes coloca pra vender em kits ou individuais. Eu comprei esse aqui, eu levo sempre em viagens. É maravilhoso esse creme, diga-se de passagem. Muito bom. Ele tá bem no finzinho, tadinho. Mas eu aproveito ele bastante. E um creme pra área dos olhos, pequenininho, né? Ou um que sirva pra ambos. Aí um creme em antidade passa um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Não chegar perto do olho, tá? Que não é recomendado. Mas aqui nessa parte aqui, aí um creme em antidade, só um creme noite resolve. Tá, gente? Isso é muito importante. Uma coisa que pega muito, principalmente pras mulheres, cabelo. O que que eu faço, meu Deus? Cabelo, cabelo, ai meu Deus, eu tenho que ir shampoo e não sei o que. Bom, o negócio é o seguinte. Minha dica de vida. Um feriado curto de três dias, saiam com o cabelo pronto de casa. Façam prancha, pintem, façam tudo que tem que fazer antes de viajar, tá? Porque três dias, a não ser que tu tenha o cabelo muito oleoso e que realmente necessite lavar todos os dias, não lava o cabelo. Porque tu vai viajar, digamos, na quinta à noite e vai voltar no domingo. São dois dias e meio, perfeitamente fica tranquilo o cabelo sem lavar, tá? Pode ficar, o cabelo fica bonito e fica arrumado. Duas coisas importantes, dicas importantes, tá? Uma, levar sempre na mala ou na bolsa, que a gente sempre vai com a bolsa pra tudo que é lugar. Elásticos de meia, prendedores, uma piranha, tudo de plástico ou de tecido. Porque se vocês vão viajar de avião pra não trancar lá na hora de passar na polícia, nem nada. Evitem, não tem, levem metal, plástico ou tecido, tá? Levem na bolsa de mão. E aí, se der alguma emergência, começar a chover, algum problema, o cabelo começar a ficar meio bad hair day, assim, prendam o cabelo, façam um laço, façam uma trança, prendam, façam um coque. Sempre dá pra improvisar, pra não ter que lavar. Por quê? Porque é um trabalho a mais, tem que secar. Todos os hotéis hoje, se vocês vão ficar em hotel, disponibilizam secadores de cabelo nos banheiros, já estão lá. Mas, às vezes, não fica a mesma coisa, enfim. Então, a minha dica é sair com o cabelo pronto de casa. O meu cabelo, no caso, que tem muita química, eu fico com ele até 4, 5 dias sem precisar lavar. Que ele fica ok, tá? Claro, ele desamassa um pouco, ele perde um pouco dos cachos, mas aí entra outra dica pra vocês. Levem ou comprem, onde vocês forem, um laivinho. Claro, não desse tamanho, né? Botem um vidrinho, um potinho, um saquinho, qualquer coisa, e coloquem na mala, tá? Um laivinho. Por quê? Porque o laivinho não precisa de enxágue. Se vocês tiverem que lavar o cabelo, e o laivinho pode ser usado, alguns podem ser usados mesmo com o cabelo seco. É o caso desse aqui, que por sinal é uma dica de produto, eu comprei pra experimentar e tô amando, tá, gente? Eu acho que é novo isso aqui, eu não tinha visto ainda. Eu comprei no mercado, eu uso muito o laivinho pra dar forma ao cabelo. Meu cabelo tem muita química, como vocês sabem. É da Nascar, aqui, ó, tá? Essa aqui, esfera, óleos que você respeita. É uma linha completa, shampoo, condicionador, máscara e o laivinho. Eu comprei só o laivinho, tô amando, vou comprar o restante da linha pra experimentar. É a base de três cocos, três cocos, três óleos, tá? De argã, de coco e de rícino, que são altamente hidratantes e humectantes. Pra quem tem cabelo, quem tem cabelo seco ou com química, olha, gente, ele tá assim, ó, dando uma vida no meu cabelo. Eu tô amando mesmo. Recomendo muito. Então, voltando ao laivinho em caso de viagem. Levantar o cabelo, tá aquela nhaca, né? Aquela caca. O que vocês fazem? Botam um pouquinho de laivinho na mão, ou umedeçam bem a mão com água, ou deixem um pouquinho de água na mão, botem o laivinho e passem no cabelo. O laivinho vai secar naturalmente. Vocês podem depois usar secador, se quiserem, tá? O laivinho não precisa de enxágue. E o que que vai? Ele vai ajeitar o cabelo. Ele vai tirar o frizz, ele vai dar uma humectada, se vocês forem pra um lugar muito seco ou de temperatura muito alta. Ele tem uma série de benefícios. Então, o laivinho eu recomendo levar um pouquinho. Shampoo e condicionador, só se vocês realmente precisarem, tá? Lavar o cabelo, como eu disse em casa, de cabelos muito oleosos. Por quê? E recomendo levar de casa, porque os shampoos e condicionadores disponibilizados em hotéis geralmente não são bons. Eles geralmente ressecam o cabelo, são de não muito boa qualidade, digamos assim. A não ser que vocês sejam, né, mega milionários e que se hospedem em algum hotel na Europa, que existem alguns hotéis cinco estrelas na Europa, onde os shampoos, condicionadores e todo o produto de higiene disponibilizado no hotel é da Dior, da Givenchy, da Chanel, da Ralph Lauren, não sei mais o quê. Excetuando esse caso, procurem levar de casa em potinhos pequenos. Ou melhor ainda, uma outra dica que eu dou. Se vocês vão pro exterior, ou aqui pra América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, etc. Não levem nada. Não levem shampoo, condicionador, essas coisas, se vocês precisarem lavar o cabelo. Por quê? Uma boa maneira de conhecer o lugar onde vocês vão, eu faço isso sempre, tá? É ir numa farmácia. As farmácias em Buenos Aires, por exemplo, tem tudo que vocês podem imaginar. De lingerie, que nem farmácia americana. É de lingerie a tudo que é tipo de maquiagem e produto de cabelo, limpeza e higiene. Vocês não querem ter transtorno? Deixem pra comprar lá. Até porque vocês compram uma coisa diferente que não tem aqui. E daí vão experimentar e vão usar. Se for nos Estados Unidos e Europa, recomendo, se o inglês de vocês não for lá essas coisas, levar alguém junto que entenda um pouco pra poder ler a embalagem. Pra não comprar um produto errado, né? Que não sirva pra vocês. Mas isso é uma dica que eu dou. Conhecer uma farmácia é tudo de bom. Né? Porque assim, a gente vê coisas novas, coisas diferentes. Eu já comprei muita coisa boa em farmácia fora daqui, né? E é uma maneira de conhecer o local, que tipo de produtos eles têm. Que é muito legal, é muito interessante de conhecer. Agora, produtos muito específicos que vocês usem, levem de casa, evidentemente. Outra dica que eu dou. Tudo que for assim, coloquem na mala. Evitem levar em bagagem de mão. Bagagem de mão é um transtorno, porque as bolsas são revistadas. Pra viagens internacionais, tem que colocar naqueles saquinhos. É um porre. Não pode ter mais do que 100ml ou do que 50ml. É um pesadelo e eles te mandam jogar fora, sem dó, se tu não tem o saquinho ou tu tem que sair da fila pra pegar o saquinho. Se tu tá num lugar que tu não tem acesso ao saquinho, é um porre. Então, gente, excetuando-se joias e coisas de muito valor, como cartões de crédito, dinheiro... Cartão de crédito, dinheiro e joias na bolsa. Na mão, junto com vocês. Tudo que for tecnicamente descartável, dispensável, o que não é, o que vocês podem comprar depois, tranquilamente, como xampus, desodorantes, mala. Na mala, tá? Deixem na mala. Pra quem vai fazer voo internacional muito longo, como, digamos, Porto Alegre, Miami, São Paulo, Miami, que é 12 horas, se não me engano. Aí pode levar um desodorantezinho pequenininho na bolsa pra recarregar, porque passa muito tempo dentro do avião, aquela coisa toda. Mas nem assim eu recomendo muito. Calibra bem antes de sair de casa e era isso. O resto vai na mala, porque é um porre. Eles enchem mesmo o saco. São medidas de segurança, mas tem coisas tecnicamente absurdas. Absurdas. Eu tive que fazer uma viagem, eu fiz uma viagem. E assim, base, a maquiagem, eu tive que tirar tudo da necessaire, porque a necessaire não era transparente, que é uma outra dica que eu dou pra vocês. Se vai na bolsa, se vai com vocês a necessaire de make, transparente, gente. Nem que seja num saco plástico. Porque eles enchem o saco. A minha necessaire não era, eu me esqueci, tive que tirar tudo, botar esse saquinho pra você não ver, tem que botar fora. Porque eles te mandam botar fora, eles não querem nem saber. Dica importante, tudo assim, xampu, condicionador... E outra coisa, se vocês querem levar um tubão na mala, podem levar. Aí não tem problema. Porque é despachado, se a mala vai despachada, tranquilamente, tá? Eles não enchem o saco, não revistam, eles são chatos com a bagagem dita de mão, né? Com a bagagem de mão, que é xarope. Outra coisa. Eu já falei das miniaturas, já falei dos produtos de cabelo, que é muito importante. Meninos que gostam de ajeitar o cabelo e tem sempre, né? A mesma dica do live-in vale pra vocês, um bom live-in, tá? Ou uma pomada pra ajeitar o cabelo. Mas o homem pode lavar o cabelo todo dia, que não tem aquele problema de passar chapinha, a não ser que os cabelão, né? Passar chapinha e não sei mais o quê, né? As meninas que tem a questão do cabelo, que geralmente é um transtorno, eu agora faço assim. Meu cabelo tá cheio de química, eu saio com ele prontinho, prontinho, de casa. E como ele fica até quatro dias sem lavar, eu levo um bom live-in junto. E era isso, ajeito. Ele seca sozinho e deu. Se precisar, passa um secador e dá uma ajeitada. Porque, gente, a gente tem que compactar e reduzir ao máximo as coisas, né? A quantidade. Maquiagem, eu já fiz vídeo pra vocês, levem o básico, apenas o que vocês realmente vão usar. Porque a gente leva muita coisa e acaba não usando. Né? Que é um problema pra quem vai... Pra quem vai viajar. Então, gente... Ah, outra coisa. Uma última dica. Ah, Marcia, mas eu não tenho embalagem, não sei o quê, não sei o quê. Uma dica pra vocês. Quando acabar produtos assim, ó, em vidros especialmente, transparentes, como o caso de um gel delineador pra área dos olhos, né? Ou um vidrinho de óleo, assim, transparentinho, né? Vocês tirem o rótulo e guardem. Vocês vão precisar um dia. Principalmente os pequenos. Vão por mim. Até pra botar um perfume. Outra dica que eu dou, que agora a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando. Perfumes, gente. Procurem levar miniaturas, tá? Ou deixem pra comprar lá uma aguinha qualquer, alguma coisa. Ou elas têm aquele perfume que vocês não vivem sem. Infelizmente, vai ter que ir na mala. Ou se for na bolsa. Se for na bolsa. O vidro transparente. Tirem da caixa, tá? E no máximo, procurem levar o menor possível. 50 ml. Parece que até 100 ml é permitido. Mas, nas companhias aéreas, diz as regras, tá? Se vocês não querem se incomodar, botem na mala também, bem escondido. No meio das roupas. Pra ficar protegido. Ou dentro de um saquinho. Ou forrem com papel. Por quê? Pra que... Isso você sabe que o pessoal do aeroporto joga a mala mesmo, né? Então, pra ele ficar protegido, não quebrar, não dá shabu. Pra quem vai viajar de carro. É tranquilo. Levem o que quiserem. Levem toda a necessaire. Que eu faço isso. Levem toda a necessaire. Levem tudo que vocês quiserem. E divirtam-se. Eu espero que vocês tenham... Ah, uma última diquinha que eu já ia me esquecendo. Uma coisa boa pra passar no cabelo também. Pra dar uma hidratada. Pra quem vai pra lugares muito secos e tal. Parará, parará. Porque agora é meio frio, né, gente? Mas tem regiões do Brasil onde tá fazendo quase 40 graus. Então, Nordeste, assim. Então, aí tu tá liberado lavar o cabelo todo dia. Mas vale a dica do live-in, tá? Levem o live-in de afeição de vocês. Ou o creminho. Pra dar aquela hidratada no cabelo. Porque nem sempre vocês encontram no lugar onde vocês estão pra comprar. No caso do exterior, eu falei que podem deixar pra comprar lá. Porque daí vocês vão comprar coisas novas que não tem aqui. Uma outra dica são esses óleos, tá? Esse aqui é da Nieli, né? Todo mundo diz Nieli Gold, mas Gold é uma linha. É da Nieli, tá? Eles têm essa linha de óleos. São óleos bem aguados. Não é aquele óleo grosso, denso. Esse aqui é a base de queratina. Pra quem tá com o cabelo despedaçado, que nem o meu, cheio de química, né? Ele dá brilho e ele não é gordurento. Ele até é gordurento na mão. Mas no cabelo ele não fica. Que é uma boa dica pra tirar frizz também. Pode misturar com um pouquinho d'água, passar e tal. E dar uma penteada antes de sair do hotel ou de casa, enfim. Que é uma outra dica também. Embalagenzinha plástica. Esse óleozinho da Nieli são bem bons, viu, gente? Eu gosto bastante. Tem esse, tem umas gama deles, né? Dessa vez eu comprei de queratina. Da outra vez eu comprei de ceramidas, que é um rosinha, que é muito gostosinho também. Então, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Um grande beijo. Boa viagem pra quem vai viajar. E até a próxima.